Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês, turma? Vamos para a atividade da semana, nossa atividade de inglês. Lembrando a vocês que vocês devem mandar a foto da atividade que vocês têm feito, porque essa foto que vocês mandam, ela serve de nota para mim. Quando eu for fazer a nota de vocês, eu tenho as atividades que vocês fizeram. Então, por favor, não esqueçam, tirem a foto e mandam para mim, ou no grupo, ou no particular, para que eu tenha todo o trabalho de vocês guardado aqui, para depois chegar no fim do bimestre, eu conseguir fazer a nota de vocês, combinado? Então, peguem o caderno, pulem uma linha e vamos para a nossa atividade. A nossa atividade está sendo sobre foods, né? Sobre os alimentos. Então, nós estudamos já os alimentos que nós podemos comer ou ter no café da manhã, no breakfast, no lunch, no almoço. E hoje nós vamos ver quais são os alimentos que às vezes as pessoas comem no dinner, no jantar. Então, como nas outras atividades, vocês vão copiar o vocabulário no caderno, certo? Coloquem a palavra em inglês e o significado na frente em português. Então, turma, tem pessoas que comem arroz, feijão, rice, beans no jantar também. Algumas pessoas também podem comer meat, comer carne, mas também há pessoas que comem hot dog, né? Um cachorro quente. Isso não é todo dia, gente, mas é um vocabulário novo que nós vamos aprender, certo? Então, hot dog, todo mundo conhece, cachorro quente. Sandwich, que é o sanduíche. Então, vamos repetir. Hot dog, cachorro quente. Sandwich, sanduíche. Fries. Quem não gosta de uma fries, hein? De batatas fritas, né? Ou também a gente pode ouvir french fries, mas é mais comum a gente ouvir fries. E pizza, mesmo jeito em inglês, mesmo jeito em português, tanto escrita quanto a fono da palavra, né? O som da palavra. Então, vamos repetir. Fries, batata frita e pizza. Para beber, muita gente gosta de juice, de suco ou soda, refrigerante. A gente encontra outros nomes para refrigerante, mas é muito comum a gente ouvir soda. Então, nós temos juice, que é o suco, e soda. E assim, turma, nós aprendemos mais esse vocabulário. Aprendemos algumas palavras, porque o ano que vem vocês vão aprender um pouco mais, tá bom? Então, da mesma maneira que nós fizemos do breakfast, do lunch, nós vamos fazer do dinner também, tá bom? Então, what do you like for dinner? O que você gosta no jantar? Dessas coisas que nós estudamos, tá bom? Então, nessa coluna, I like, eu gosto. E nessa coluna, I don't like, eu não gosto, tá bom? Ah, eu quero só ver dessas coisas, desse vocabulário que nós aprendemos hoje. O que que vocês gostam e o que que vocês não gostam, hein? Fiquei curiosa para saber. Então, turma, gostaram da nossa atividade? Então, foi bem legal, né? Aprender atividade, aprender esses vocabulários sobre os alimentos. referente ao aniversário da cidade, ao aniversário de Fernando Prestes. Então, a nossa cidade, Fernando Prestes, está completando 85 anos. Então, nós vamos homenageá-la. Vocês vão fazer um Happy Birthday bem bonito no caderno, né? Um feliz aniversário. Então, vocês podem escrever Happy Birthday, colocar bexigas, colocar confetes, aí fica o gosto de cada um, tá bom? Então, não esqueçam, acabou a atividade, tira a foto e posta para mim. Combinado? Bye, bye! Até semana que vem!